Gente, começando mais um vídeo. A galera é virando infernal. Caraca, eles, mano. Quem é tu, fera? O que é isso? O que é isso? Oh, não! Ele nasceu! O que é isso? E agora como é que eu passo por aqui? A dragão? Você quer dizer que eles realmente existiam? Então eles podem ver todos? Sim, ele é totalmente materializado. É um monstro! Alguém! Alguém! Alguém faça algo! Alguém! 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 Próximo, todos! É hora de sair! Um ser humano, Helion. Nós não podemos deixar os guardos até mesmo por um momento. Talvez sim, mas eles foram perdidos desde o momento que eles se tornaram Helions. Descubra! 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 Mãe? Podemos fazer algo sobre essa coisa? Se não podemos... É muito grande! Sim. Siree! Por lá! Então... Isso é o que é para viver. Você não pode dar! É quanto tempo, cara! Já? 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 O que está acontecendo na Terra? Siree está lá lá lendo. Um dragão. Você vai viver! Você vai viver! Isso vai para nós dois também! Você tem isso! Eu não quero morrer aqui! Powering Blade? Powering Blade? Powering Blade? Powering Blade? Powering Blade? Powering Blade? Está descoberando sobre a malevolência. Generada por um medo de humanos. Parece, uh, gostoso. Então, até mesmo o poder do Shepard não é suficiente? É um milagreio genuíno, eles estão até estando! Como ele pode lutar assim? Ele é o Shepard. Não, isso não é isso. É apenas quem ele é. Caralho de Moçanada aqui, meu irmão. Vamos lá. Isso não é sobre. Arte Mística! 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 Ah, te mistica! O que é isso? 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 O que é isso que ela estava acima do mundo? Não tem que se preocupar. A saraê tem que se juntar. Sim, tenho que ver, mas... Ele quase dois juntos, hein? Parece que uma mulher dizer. Pode ser uma irmã? Não pode ser irmã mais? Que eu sou mais joia? Mas eu fico muito mais. Ainda também... Me parece que eu estou muito mais... Tudo bem, irmã, devemos se desistir também. Sim, eu só coloco os dois. de vocês. Depois de ser terminado, vamos para a Lastinbell. Eu tenho que ver como tudo se enganou. Ela é muito trabalhadora? Mas acho que não deveria falar. Você não está curiosa? Bem... Sim. Se alguém é um guerreiro, eu tenho um tiro para fazer. Talvez devemos deixar ela aqui. Vamos lá por aqui. Eu lembro que esse lugar estava no recorde Celestial. É a Decutri. A Árvore de Zelda. Espera aí, gente. Só um minuto. Sarei, olhe! Alicia e Lucas! Como mensagem do Reino de Highland, eu estou aqui para discutir termos de uma truça. Eu gostaria de conversar com um representante do Arme de Rolands Imperial. Nós honestamente desejamos que podíamos permitir que você passasse, mas Highland e Rolands ainda estão oficialmente na guerra. Essa é uma decisão que deve ser feita no topo. Eu estou com medo, como apenas rank e file, nós, uh... Alicia! Lucas! Sarei! Eu sabia que você estava vivo! Você está conversando com Rolands? Eu espero. Parece que essa seria a última chance para a diplomacia. Uma princesa de Highland que se passem até aqui sem escorpião? Você é um trooper. O que você quer dizer? Ela tem o melhor guarda do mundo. Se há uma chance, nós podemos parar a guerra. É um preço pequeno para pagar. Mas nós estamos correndo em alguns... Uh... Um problema jurídico. Um problema jurídico. Shepard? Você está com os Palatino-Nights, certo? Você acha que você pode contactar com o Sarei para nós? Diga-lhe que o amigo de Sarei, Alicia, chegou a visitar. Se é uma reunião entre amigos, então os knights não têm necessidade de interferir. Eu me desculpe, meus subordinados não poderiam ser mais flexíveis com você. Não é a culpa deles. Eu ouço que eles trabalham sob um capítulo muito rígido. Eu sou o Capitão. O que você quer dizer, Shepard? Vamos salvar aqui. Vamos lá. 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 vindo aqui e assistindo a cidade, de qualquer forma. Então é onde a guia de Saray nos levou. Verdade, eu tenho certeza que ele está fazendo muito o mesmo, assistindo eles e pensando sobre o quanto chegamos. Edna e Zavi também. Depois da nossa longa jornada com o Shepard, eu imagino que eles estão usando esse tempo para refletir o seu passado, e, talvez, o seu futuro. Certo como nós, né? Bem, bem, Edna está vindo para me ver? Deve eu estar escondendo o céu para os pés? Eu quero que você me diga, por que você matou os Helios? De onde veio isso? E por que agora? É para salvá-los? Você fez sua mente que é algo que você tem que fazer para salvá-los? Como o Saray fez? Oh, eu entendo. Eu entendo. Você ainda ainda não se encaixou com a ideia de que a morte é uma forma de salvá-los. E então, toda vez que você colocou isso em palavras, foi para se conviver a você. Eu entendo. 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 Por que você não gera nenhuma malevolência. Então, eu quero que todo mundo não se preocupe. E apenas faça o que eles precisam fazer. Como? Mas eu não quero dizer, tipo... Tchau. 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 Eu prometo. Eu prometo. Eu estou com os restos de vocês para o longo prazo. Não você acha que seria melhor dizer isso para todos? Não só eu? Afinal, eu tenho certeza que Edna e Zavid não terão um pequeno de inspiração de isso. Eu não sei. Seria estranha de ir para eles e dizer, tipo, Eu estou aqui! Nós somos amigos! Provavelmente verdade. Eu sei. Eu as mulheres, certamente, são complicadas. Mas então, isso é parte do apelo. Você só é estúpido? Sim. Um grande estúpido. Um tipo que não pode fazer nada, mas acreditar na uma maneira que ele encontrou para fazer coisas. Um grande estúpido. O que faz você acreditar nisso? Eu só tenho necessidade de proteger a honra dos amigos e os servidores de Seraphim. Ninguém se torna um Helion porque eles querem. Mas quando você se tornou um, você sabe o que isso significa, certo? Então é por isso que eu acabo por eles. Por causa do seu orgulho. E você acha que isso salvá-los? Quem sabe. Isso é algo que eles conseguem pesquisar depois da morte. Em seu próprio futuro pessoal. Fornecer-los! Um grande estúpido. É uma vida em sua vida. Então isso deve ser o que faz você... Atrativo? Ai? Oh, hey! Ficou-se! Não vocês todos têm uma coisa mais que precisam se abrassar para? Depende do que Soray faz com Mautelis depois que nós levamos o Held-Off. Mas você sabe o que? Isso tudo bem. Eu estou preparada. Não importa o que ele decide, eu estou disposto de aceitar. Eu tenho que dizer, eu acho que a sua resolução ganha sobre a minha. Eu nem sei se eu puder fazer isso. Só olhe em silêncio enquanto um de nossos próprios morre em agonia. Bem, eu não me preocuparia muito sobre isso. Nós estamos todos juntos até o final. Então, se o Savid está quimando com medo, você vai estar lá para lhe dar um abraço gentil, certo? Gross. Então, se o meu dizer algo é suficiente para apoiar essas duas, pode ser valido depois disso. É suficiente para ter alguém que lhe dê uma palavra gentilha. Depois disso, isso é o que os amigos e os comandos são para. Mas, Rose, se você não se preocupa, posso perguntar o que te propõe a trazer tudo isso? Hum, eu só pensei que você e eu talvez possamos pensar sobre as coisas along as mesmas linhas. Eu só queria te dizer que você não tem que levar tudo por si mesmo. Hum? O que? Eu disse algo engraçado? Gente, como é que você escreveu aqui, gente? Tem que sair aqui rápido. Então, isso é por isso que eu senti que nós possamos compartilhar os mesmos pensamentos. Nós somos os mesmos, mulheres independentes. Rose, eu tenho que agradecer. Eu sinto que uma grande rua foi levada à minha mente. Realmente? Ei, beijos. Eu tenho que agradecer a todos os mesmos que nos trouxeram juntos. Você realmente é uma regra de drama, Lila. Ah, Rose! Ok, vamos lá. Nós temos alguns amigos para ir, Chira. Há algo que eu aprendi dessa jornada. Algumas estarem que você não pode ver. E porque você não pode ver, você acha que elas não brilham. Mas elas são. Acabou que há muitas estarem que nós não conseguimos ver de nossa casa em Alicia. Uma vez que as pessoas percebem as estarem, eles começam a entender apenas como brilhante elas brilham. Ainda como como Alicia finalmente conseguiu a sensação do que Seraphim era realmente como a primeira vez que ela ouviu as suas vozes. Isso foi uma viagem. Você deveria ter visto seu rosto. Eu estava muito emocionado naquela época. Isso me deu esperança que um dia outros humanos possam ser capaz de falar com o Seraphim. Mas mesmo então, você teve que cortar suas sensações e guardar seu... Oh, eu entendi. Você está realmente contemplando o que você vai fazer depois da última batalha. Sim, se eu me deixasse tornar um avião para Mautelis e desfileir todas as minhas sensações, nós poderíamos poderámos ter esse poder durante todo o continente de Glenwood. Se funciona, e isso é um grande se, a Esquire deve ser capaz de obter o poder como a minha, mesmo se ela não possui a habilidade natural com um Shepard. Assim como você entrou todas as minhas sensações para a Esquire, não é da questão. E nós poderíamos poderámos crescer os randos de Esquire que nos ajudassem. Só pensem-se de Alicia. É uma abordagem mais construtiva do que apenas esperando para um outro Shepard aparecer. Exatamente. Mas você entende as implicações, não é? Sim. Até que os Esquirem... O que os Esquirem podem quebrar o suficiente de Mautelis de Mautelis de Mautelis de Mautelis? O que é o seu sonho? Você não iria para explorar os randos de Mautelis de Mautelis de Mautelis de Mautelis de Mautelis de Mautelis? Muito bem. Obrigado, Mikleo. O que é o nosso sonho? Você é, tipo, fototípicamente estúpido. Não é tanto que os homens são estúpidos, é apenas que as mulheres são muito inteligentes. O que é isso? A sua filosofia? Parece que os homens estão aqui. Eu acho que todos estão nos ouvindo, então? Sim. Eu não posso ser Edna, mas você realmente é... Totalmente... Estúpido. Vamos sair. Huh? Nós não estamos esperando até a noite? Não se lembranças com Alicia ou qualquer pessoa? Eu gostaria de sair para essas estrelas de Mautelis de Mautelis. Para que toda vez que eu vejo no céu no céu, eu posso lembrar esse mesmo dia. Eu acho que nós temos nosso próprio romântico aqui. Você acha que? Então, o que está acontecendo? Estamos indo? Sim. Para a última batalha. Sim. Ok, então. Sem dúvidas, sem desculpas! Vamos lá. Troféu! Temos que ir para Elísio. Música Voltando aqui para Basti Gleiven Vamos abrir o mapa aqui Tem uma fase ali, é por lá que a gente vai Mas antes tem dois chefões para a gente enfrentar Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?